Olá, pessoal! Vamos lá, agora mais uma dica do dia, agora na área de redação, hein? Você que está se preparando para concurso público, fique ligado, olha só! No texto dissertativo, a papa dos concursos, hein? Exigência total! Você que está se preparando para concurso público, fique atento, olha só! No texto dissertativo, claro, todo e qualquer texto, em prosa, o texto dissertativo, você sempre deve dividir em quatro etapas, pelo menos, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, lembrando que no desenvolvimento você deve fazer dois parágrafos, abordando aspectos diferenciados. Na introdução, não esqueça, você vai apresentar o assunto, é a apresentação do tema, e é lá que você deve abordar a tese e os dois objetos para a argumentação, os dois pilares argumentativos. Quando você afirma alguma coisa, você precisa provar. No texto dissertativo, não se solta nada ao vento, hein? Fique bastante atento a isso aí, com certeza. Você vai caracterizar a tese, em seguida, expor os dois pilares argumentativos. No seu desenvolvimento, chamado D1 e D2, que são os dois parágrafos de desenvolvimento, você vai trabalhar, respectivamente, os argumentos selecionados no parágrafo anterior, lá em cima. O primeiro objeto argumentativo vai ser trabalhado no desenvolvimento 1, no parágrafo D1, o segundo parágrafo do texto, ou mesmo, claro, o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Depois, não esqueça, você precisará articular os dois parágrafos, D1 e D2. Utilize uma conjunção, um operador argumentativo. Você pode colocar, por exemplo, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, nem tanto, por outro lado, assim sendo, por sua vez, um outro fator que também contribui para tal aspecto, nenhum problema. No D2, no terceiro parágrafo do texto, o segundo parágrafo de desenvolvimento, você deve trabalhar o segundo pilar argumentativo, respectivamente. Tranquilo, sem estresse. E, claro, na conclusão, não pode esquecer, reafirme a sua tese, defenda o seu ponto de vista de maneira clara, se posicione. Em seguida, a retomada da tese. Isso é imprescindível, tá certo? De 20 a 25 linhas o padrão, mas é importante. Observe porque cada banca tem a sua peculiaridade. Ela tem o seu ponto de vista, ela tem a sua exigência quanto ao número de linhas a ser utilizadas, realmente, a ser utilizadas nos concursos, nas provas, tranquilamente, tá certo? E, ó, não esqueça não, hein? Nada de título em redação de concurso, hein? Só se a banca exigir estritamente, tá? Olha, dê um título à sua redação. Ela precisa ser clara. Ela vai exigir, efetivamente, isso aí. Então, tomo cuidado, hein? Vamos lá. Redação é aqui, já sabe, né? www.marcelobernardo.com.br Aqui no nosso portal. Mande um e-mail pra gente. Redação Redacal. Se liga aí, hein? Nada de tio e nada de cedilha. Redacal, arroba, marcelobernardo.com.br É só escrever pra gente que a gente tá aqui pra tirar suas dúvidas e, claro, pra dizer muito texto aí nessa reta final dos concursos. É isso aí. Forte abraço. Até lá. Música 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 Música